Música Antes de começar a falar em série, agora então precisamos organizar. Espero tê-los convencido de que a gente precisa ter um certo cuidado, um certo rigor nesse tratamento. Qual é a forma como a gente vai organizar tudo isso? A gente vai ter um primeiro conceito, que é o conceito de sequência, para depois ter o conceito de série. Como se a gente fosse falar, olha, nós vamos estudar primeiro as PGs, para depois fazer a soma das PGs. Antes de entender direito o que é a soma da PGs, vamos entender direito o que é a PGs. A gente vai fazer isso em geral. Sequências quaisquer, não necessariamente PGs, para depois fazer a soma dos termos de uma sequência. Então o primeiro conceito com o qual a gente trabalha na disciplina é o conceito de sequência. Então nós vamos trabalhar com sequências de números reais. O que é uma sequência de números reais? É uma família de números que está indexada pelos parâmetros naturais. Às vezes nós começaremos a sequência pelo índice 0, nós vamos chamar o primeiro termo da sequência de A0. Às vezes vamos chamar de A1. Isso não deve ser objeto de grande preocupação. O que for mais conveniente para cada momento. Sequências podem começar no A0, no A1, no A2. Isso a gente joga de acordo com o que for interessante para aquele momento. Eu posso descrever uma sequência simplesmente listando termos e esperando que você perceba qual é a lei de formação. Então pode não ter nenhuma regra muito explícita, desde que você perceba qual é a lei de formação. Posso ter uma sequência. Essa sequência é o primeiro termo, A1 é 1. E tem uma lei de formação. Não sei se ficou claro qual é. Alguém já consegue saber qual é o seguinte. Qual é a lei de formação dessa sequência? A cada novo termo eu somo 1 a mais. Então para ir do primeiro para o segundo eu somei 1. Do segundo para o terceiro eu somei 2. Do terceiro para o quarto eu somei 3. Somei 4, somei 5, somei 6, vou somar 7. Isso não é muito matemático, não é muito rigoroso. Depende de alguém olhar e falar Ah, saquei qual é a lei de formação que você está usando. Isso não é muito frequente dentro da matemática. Coisas que são muito frequentes. São fórmulas. É expressar a sequência através de fórmulas. Essa é a sua experiência anterior com progressão aritmética, com progressão geométrica. Mas também não precisa ser necessariamente uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Sequências dadas por fórmulas. Por exemplo, pode ser progressão aritmética. Se eu escrever aqui 2 mais 5n, com n maior ou igual, o que eu quiser, 0 ou 2. Vamos pôr n maior ou igual a 0. Então se eu colocar n igual a 0 é porque o primeiro termo é o a0. Então essa aqui é uma sequência em que começa com a0, o a0 é 2, o a1 é 7, etc. Isso é uma progressão aritmética. O primeiro termo é 2 e a razão dessa PA, progressão aritmética, é 5. Então uma PA sempre é dada por uma fórmula. Isso aqui é uma progressão aritmética. PG's também são dadas por fórmulas. Isso é uma PG. As potências de 2 formam uma PG. Quem é o primeiro termo? 2, porque eu comecei com n igual a 1. Se eu tivesse colocado n igual a 0, o primeiro termo era 1. Coloquei n igual a 1, o primeiro termo é 2. Qual é o fator multiplicativo que é a razão da PG? 2 também. Então isso é uma PG de a1 igual a 2 e razão igual a 2. Certo? E é dada por uma fórmula. A sequência dada por uma fórmula não precisa ser nem PA nem PG. Escrever uma sequência assim. AN igual a seno de N pi sobre 2. A sequência não é nem PA nem PG e está sendo dada por uma fórmula que usa a função trigonométrica seno. E é uma sequência que você consegue escrever todos os termos. Primeiro termo, quando o N é 0, ela começa com A0. É seno de 0, que é 0. E depois ela vai alternando os valores entre 0, 1 e menos 1. Da seguinte forma. Começa com 0. Depois é 1. Depois é 0. Depois é menos 1. Depois é 0. Depois é 1. Depois é 0. A sequência não é nem PA nem PG e é uma sequência expressa por uma fórmula. sequências muito importantes, muito conhecidas, nem sempre são dadas por fórmulas. Tem uma outra maneira muito comum de fornecer uma sequência, o que nós chamamos de lei de recorrência. A famosa sequência de Fibonacci. Está em evidência por conta daquele famoso livro, Código da Vinci. Fibonacci, ela é dada por uma lei de recorrência. A sequência de Fibonacci, ela é dada assim. O primeiro termo é 1. O segundo termo é 1. E a partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos dois anteriores. Então, começa com 1, com 1, eu dei os dois primeiros. E veja que eu não dei uma fórmula. Você não consegue calcular o A10 direto nessa fórmula. Como você é capaz de calcular o A10 nessa fórmula. Nessa fórmula você calcula o A10. Você coloca aqui 10, dá seno de 10π sobre 2, seno de 5π que é 0. Aqui você não consegue calcular o A10. Você vai descobrir que o A10 é o A9 mais o A8. E você tem que calcular de 1 em 1. Isso chama-se lei de recorrência. Mas permite você calcular todos os termos da sequência. Certo? A sequência de Fibonacci, ela nasceu, o Fibonacci é Leonardo de Pidza, o nome dele. Ela nasceu na Idade Média, num exercício que ele lançou um desafio de calcular como que crescia a população de coelhos. Na verdade isso expressava uma brincadeira sobre, lhe dava uma série de regrinhas sobre procriação de coelhos e pedia que a, e o exercício, o desafio era descobrir como é que a população de coelhos evoluía. O que intriga muita gente na sequência de Fibonacci é que ela aparece na natureza um monte de vezes. Tem flores que elas, à medida que elas crescem, o número de pétalas que elas têm ao longo da vida, sempre é um número da sequência de Fibonacci. Então existem flores que se você olhar, pegar a flor na natureza, for lá e contar quantas pétalas tem, é um número da sequência de Fibonacci. E isso intriga muito as pessoas, né? Por que que isso acontece? Tem um livro do Ian Stewart que trata disso. É comum na natureza fenômenos que ocorrem em ciclos. E é comum ter fenômenos que ocorrem em ciclos com a seguinte regra. Cada ciclo depende dos ciclos anteriores. O que vai acontecer hoje, a quantidade de pétalas que ela tem hoje, depende da quantidade de pétalas que ela tinha no ciclo anterior. A cada nova rodada de nascimento de pétalas, as pétalas dependem da quantidade de pétalas anteriores. E quando você tem fenômenos na natureza em que o que ocorre num certo ciclo depende dos dois ciclos anteriores, não é nada estranho que apareça a sequência de Fibonacci. Então ela é muito presente em exemplos da natureza. O que ela tem de interessante também é que ela se conecta com a razão áurea. E aí é mais profundo ainda, né? O que me interessa saber de sequências é se elas têm limite. Então, eu tenho uma definição importante aqui. Uma sequência é convergente se existe um número real L, tal que o limite da sequência, quando os índices vão para infinito, é aquele valor. Aí eu digo que a sequência é convergente. O limite tem que ser um número real. Então a sequência de Fibonacci não é convergente, porque os números vão crescendo, 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 não se aproximam de nada. Então nós vamos discutir quando é que uma sequência é convergente, como é que você entende e analisa a convergência de uma sequência. Então é uma ideia muito simples e é uma ideia que repousa na ideia de limite do cálculo. Então algumas observações para que isso fique bem claro. L tem que ser um número real, portanto, finito. Quando nós tivermos uma sequência cujo limite, obrigado. Quando nós tivermos uma sequência cujo limite seja infinito, nós não vamos dizer que ela é convergente. Nós vamos dizer que ela é divergente. É só uma questão que eu estou apresentando agora, uma questão de nomenclatura. Nós não usamos a seguinte expressão, esta sequência converge para infinito. Isso não se fala. O que nós dizemos é que a sequência diverge para infinito. Convergir é para número real finito. Então, para ser convergente, tem que ter um número real finito aqui. Se a n não for convergente, ela será dita divergente. Divergente, então tem várias possibilidades para uma sequência ser divergente. Se ela vai para infinito, ela é divergente. Se ela oscila, ela é divergente. Aquela sequência do seno de n pi sobre 2, esta sequência, é um exemplo de sequência divergente. Ela não vai para infinito, ela é divergente. Então, quando é que uma sequência é divergente? Se ela vai para infinito, se ela vai para menos infinito, se ela oscila, se ela não se aproxima de nenhum número real definido, finito. Quando ela se aproxima de um número real finito, ela é convergente. Eu usei a expressão, que vocês estão bastante familiarizados, de limite. Na verdade, vocês estão muito familiarizados com o limite de função. É isso que vocês estudam nos cálculos anteriores, até chegar nesse momento de estudo de séries. Mas não custa escrever o que é, inclusive porque é bom a gente perceber que é exatamente o mesmo conceito. O que quer dizer que o limite da sequência é um número finito, definido, L, real, etc. Isso quer dizer o seguinte. Quer dizer exatamente aquilo que vocês já sabiam dos limites anteriores, dos limites de funções. Aquele letra Y, qualquer que seja Y, isso é linguagem lógica, formal, abstrata de matemática. Esse símbolo significa qualquer. Essa letra é letra Y, maior que zero. Este símbolo significa existe. Um N0 que pertence. Esse símbolo significa pertence ao conjunto dos naturais. É toda uma linguagem formal de matemática. Então o que isso quer dizer? É o seguinte. O L é um número real. Dizer que o AN menos L, módulo, é menor que Y, quer dizer que a distância entre os termos da sequência e o L está ficando pequeno, ficando menor que Y. Essa definição interessa quando a gente fala qualquer Y, formalmente é para qualquer, mas interessa mesmo quando o número é pequeno. Então imagine um Y pequeno, ele vai definir uma vizinhança pequena em torno do L. Dizer que a sequência tem limite L é dizer que para os termos avançados da sequência, quando você pega os termos com N grande, N maior do que um N0 dado, todos os termos da sequência vão estar dentro da vizinhança de centro L e o raio Y que foi dado aqui. Isso quer dizer que a sequência no começo pode estar longe do valor do limite, ela pode começar longe do valor para o qual ela atende. Os primeiros termos podem estar longe do L, mas passam-se termos, o N avança, a partir de um certo N0, a partir de um certo momento, todos os infinitos termos da sequência que virão daí para frente, necessariamente estão na vizinhança do L de raio Y. Todos os termos caem aqui. O que a gente faz quando você vai formalmente trabalhar com isso é provar que para cada Y tem um N0. Você diminuindo o Y, você tem que pegar N0 maior para que isso ocorra. Vocês acham que o conceito de limite está tudo bem? Está claro? Vocês perceberam a semelhança com o limite de funções? Eu acho que, se você lembrar do estudo de limite de funções, você vai ver que a definição tem a mesma estrutura lógica. Exatamente o mesmo conceito. Por que isso é importante para a gente? Porque isso nos mostra que as operações que são válidas nesse contexto são as mesmas que você podia fazer com limites. O que nos poupa de um monte de trabalho. Eu não vou precisar ficar escrevendo na lousa. Todos os teoremas de limites que vocês já trabalharam quando vocês estudaram limite de funções são exatamente os mesmos. Que teoremas? Limite da soma é a soma dos limites. Limite do produto é o produto dos limites. Por que eu sei disso? Porque é a mesma estrutura de limite de função. Não preciso ficar, não vou ficar repetindo toda essa lista de propriedades operatórias que vocês já conhecem. Eu vou me deter em falar de duas ou três que são novidades. Propriedades operatórias que só valem para sequências e que não eram verdadeiras para funções. Vou fazer uma lista dos principais teoremas que valem para sequências. E claro, por que eu quero teoremas? Eu quero teoremas para saber quais as operações que são válidas, para saber que contas que eu posso fazer para poder calcular limites de sequências. Meu objetivo é poder calcular o limite de uma certa sequência. Meu objetivo é discutir com vocês daqui a pouquinho por que o limite da sequência logaritmo de n sobre n é zero. Ter uma técnica que me permita calcular esse limite. Então, estou organizando o nosso conhecimento, vamos olhar quais as operações, as propriedades que valem. O primeiro, o que é básico, valem as propriedades operatórias básicas. Essas eu não vou escrever a lista inteira, mas só para ficar bem claro o que eu estou pensando quando eu falo propriedades operatórias básicas, vou escrever que seriam algumas delas. Por exemplo, se você sabe que o limite da sequência a n quando n tende a infinito é o número l e você sabe que o limite da sequência bn para n tendendo a infinito é o número m, então você pode concluir que o limite da sequência gerada pela soma a n mais bn quando n tende para infinito que esse limite é a soma l mais m. Com todos os cuidados que você tem quando você está tratando desse conceito. Se o limite para n tendendo a infinito da sequência a n é l. Se o limite para n tendendo a infinito da sequência bn é m. Vou ter que escrever uma coisinha aqui na frente. Então, eu quero saber o limite da sequência a n sobre bn. Uma divisão. E eu quero escrever que é l dividido por m. Isso é um teorema de limite de funções que é assim. mas qual que é a hipótese que está precisando completar aqui? Que o m diferente de zero. Se isso é verdade, então isso é verdade. E assim temos uma lista de propriedades operatórias básicas para limites que são as que a gente vai usar o tempo inteiro. Limite do produto é o produto do limite. se multiplicar por uma constante multiplica o limite por uma constante. Todas aquelas propriedades operatórias usuais dos cursos básicos de limites. Ok? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto